O que é que distingue os candidatos, o que é que distingue as candidaturas, é isso que pretendemos com a realização deste debate, que junta os cabeças de lista dos partidos com assento parlamentar, começa com as apresentações Nelson Brito do Partido Socialista, Gonçalo Valente da AD, Fausto Camacho Fialho do Livre, Ana Paula Pereira da Iniciativa Liberal, Sexta João Dias da CDU, Luís Coento do PAN, Diva Ribeiro do Chega e José Esteves do Bloco de Esquerda, muito obrigada pela disponibilidade. Este debate tem dois temas centrais, vamos falar de desenvolvimento para a região e também do estado da saúde e ao fim e ao cabo conhecer as propostas que os candidatos têm para apresentar ao eleitorado deste círculo eleitoral. Começo por si, ditou o sorteio Nelson Brito que ia ser o primeiro. Execução tem sido uma palavra muito utilizada por si ao longo desta campanha. Para o Partido Socialista o que é que é mesmo fundamental executar no distrito e porquê é que a população deve acreditar que agora é que vai ser, eu digo isto porque em 2019 tivemos aqui num comício em Beja António Costa a dizer que iam fazer o que ainda não foi feito, o que é um facto é que ainda há muita coisa por fazer. Bem, em primeiro lugar, boa tarde Inês, já ao atual, mas também a todos os ouvintes da Planície, a Moura e também da Rádio Castrense, boa tarde a todas e a todos aqueles que de alguma forma representam também aqui os diversos partidos e boa tarde a todos aqueles também que assistem. Bem, em primeiro lugar, execução é o ciclo governativo que deve vir após o dia 10 de março. Execução que é aquilo que sentimos no Baixo Alentejo, precisamente que falta realizar, naquilo que é rodovia, ferrovia e também naquilo que é valorização do aeroporto. Mas por outro lado também, aquilo que foi um ciclo governativo de dois anos, sensivelmente, que foi interrompido, veio trazer aqui o que é o trabalho de decisão política que contrariou decisões políticas anteriores, que de alguma forma rasgaram aquilo que eram compromissos que estavam assumidos já a anteriores governações. Ou seja, se esta legislatura não tivesse ficado a meio, provavelmente o Partido Socialista tinha... Está faltando tempo ali. Não, está parado, está parado. 4 minutos e 5 segundos. Para o agora. Não, a Nelson Brito, mas depois também faremos, naturalmente, umas compensações de segundos, não é por aí. Estava-lhe eu a perguntar, mas se esta legislatura não tivesse ficado a meio, acredita que os investimentos estruturantes que esta região tanto reivindica, estariam concluídos daqui por dois anos? Eu percebo e vou-lhe responder também, se não ter feito a pergunta, eu responderia a mesma. Que é o seguinte, está feita a decisão política, está feito aquilo que é o compromisso financeiro de várias ordens, claro, por exemplo, o IP8 será a PRR, aquilo que é a eletrificação da linha férrea será, obviamente, 2030 e aquilo que está a ocorrer também é a burocracia. Quem anda no mundo da parte executiva, na política, percebe que há coisas que têm que fazer os seus trâmites para chegarmos àquilo que todos ambicionamos, que é execução. E essa é a tramitação que, de alguma forma, ocorreu durante estes dois anos, diria eu, para que a execução basta ser o PRR, por exemplo, quem sabe que 2026 é a meta para conclusão do PRR. Ora, está aí uma meta que, independentemente do ciclo governativo, tem que ser cumprida e por isso, por exemplo, o IP8 terá que ser forçosamente cumprido nessa que é a meta em termos de fita do tempo do PRR. Por isso, há uma série de iniciativas que estão a ocorrer, aquilo que é importante é que o próximo ciclo governativo não faça precisamente aquilo que já foi feito tantas vezes, ou pelo menos nos últimos tempos, do Baixo Salento, acho que é rasgar os compromissos e começarmos do zero, com o conta quilómetros no zero, que foi aquilo que ocorreu precisamente neste ciclo governativo do PS nos últimos oito anos. E quando falamos em desenvolvimento, que compromisso é que efetivamente o Partido Socialista pode assumir? Sabemos que, falamos de desenvolvimento, vem-nos logo assim à cabeça a questão das acessibilidades rodoviárias, ferroviárias, a questão do aeroporto, o que é que é efetivamente prioritário e que precisa mesmo de mais ação, como de resto é o lema da candidatura do Partido Socialista? Bem, aquilo que me parece importante é, precisamente, naquilo que é a mobilidade, a ferrovia, a rodovia e também a questão aeroportuária, é importante que tenhamos aqui uma visão também a partir daquilo que é a estrutura aeroportuária. É ela que deve galvanizar, precisamente, e é ela que justifica aquilo que nós ambicionamos, que é uma melhor rodovia e uma melhor ferrovia, precisamente para servir a região, mas para servir também o aeroporto e deve ser ele essa alavanca. E essa visão do aeroporto, que já tenho defendido várias vezes... Já vamos falar do aeroporto numa segunda onda. E, por outro lado, há uma outra questão que me parece muito importante também, é que tudo isto faz sentido, que nós temos uma região que, efetivamente, está no topo naquilo que é a capacidade ou aquilo que é o ranking para o PIB do país e também para a exportação. Nós temos cerca de 4 mil milhões de euros, que varia entre 3,5 mil milhões e 4 mil milhões de euros de exportação entre o setor agrícola, entre o setor mineiro, entre o setor turístico... Então será, certamente, mais um fator para o Governo olhar para a região de outra maneira e tendo em conta a importância que a região tem. E é importante todos nós, porque vemos que a região, e acho que não vou dizer nada que não saibamos, a região peca, obviamente, porque somos poucos. Nós percebemos isso, esse diagnóstico está feito. Falta-nos a voz. E aquilo que não temos em pessoas é importante que seja, precisamente, este dado do desenvolvimento económico, que somos uma região que está no topo do país, precisamente, a contribuir para o PIB e para a exportação. E é esse também, aquele que deve ser o modelo que, através do desenvolvimento, também deve servir de alavanca política, se me permitir a expressão, para que consigamos, precisamente, aquilo que tenho dito, que é o próximo ciclo governativo, deve passar por a execução daquilo que, efetivamente, nós ambicionamos e está diagnosticado. Gonçalo Valente, no programa da ADE, afirma que será a voz desta região na defesa intransigente do seu desenvolvimento e na reivindicação do investimento público. Que prioridade aponta à sua candidatura a nível de investimento público, tendo em vista o desenvolvimento deste território? Boa tarde a todos, quem nos está aqui a ver, aos meus colegas de debate e para quem nos está também a ver em casa, através das redes sociais, da Rádio Atual, da Planície e da Rádio Castrense. Antes de mais, quero dizer que aquilo que o anterior governo rasgou foi a crise económica que o PS criou, quer também... O professor Aníbal disse em 2016, precisamente o professor Aníbal Cavaco Silva, que reconheceu que o próprio governo de Passos Coelho foi para além da Troika, em 2016, na TSF. Quando é o maior professor Aníbal Cavaco Silva que diz isto, estamos, obviamente, entendidos a relação à matéria de Troika. O professor Aníbal Cavaco Silva expulsou a sua opinião. Somos um partido plural. Se calhar, ao contrário daquilo que é o Partido Socialista, que tem que ser subserviente ao chefe, é uma opinião marcante que eu discordo. O ir para além da Troika é muito relativo. Não sei o que é que foi feito para além da Troika. Sei que tiveram de ser tomadas decisões difíceis que os portugueses tiveram de suportar por aquilo que o Partido Socialista criou, mas que, graças a Deus, e com muita competência e com muita capacidade de fazer acontecer, conseguimos resolver. Quanto a prioridade, Gonçalo, a gestão do tempo é a sua, mas sabe de 5 minutos, e provavelmente é melhor agora colocar os olhos no futuro. Certo, mas quero também dizer, para falarmos do futuro, temos também que avaliar o passado. E quero também dizer que estes 4 mil milhões de investimento ou de rendimento económico, posso dizer que, apesar do Partido Socialista estar no governo, conseguimos ter, atingir este objetivo, para se ele não tivesse. Creio que as acessibilidades são uma forte componente de competitividade para a nossa região. A rodovia, a ferrovia, duas infraestruturas que estão muito atrasadas, que têm sido constantemente empurradas pela barriga pelo governo socialista, que tem assento a sua decisão em estudos e mais estudos, e execuções e convertizações não acontecem. Portanto, temos aqui uma política de anúncios. Mas enquanto candidato pelo Círculo Eleitoral de Beja, assuma esse compromisso para o eleitorado desta região, de que na próxima legislatura, e isto no caso da ADV ser as eleições, iremos ter eletrificação da linha. E que IP-8 é que vamos ter? Tivemos o concurso público recentemente lançado. Por o secretário de Estado Sérgio Monteira regressar outra vez. O secretário de Estado Sérgio Monteiro teve que optar entre as pessoas e o Betão. E por uma questão de responsabilidade cívica e social, tivemos que optar pelas pessoas para resolver os problemas que o Partido Socialista pela terceira vez que a deixou no país. Nós sabemos bem o que foi as pessoas no Troika, sabemos. As pessoas, a Troika, o José Sócrates, trouxe, chamou e que nós tivemos que sofrer muito por essa decisão e pela decisão. Gonçalo, vamos agora às propostas da ADV. Há uma coisa que se chama PEC-4 e que nós, em Espanha, fizemos... Nelson Brito, Nelson Brito, nós aqui já perdemos o vosso ponto de vista relativamente àquilo que tem acontecido aqui na região e ao fim ao cabo, as estratégias tanto do Partido Socialista como dos partidos liderados pelo PSP, vamos para as propostas da ADV. O IP-8 tem que ir até ficar-lhe, com certeza, ficar-lhe é uma porta de entrada para a Europa, para a Espanha, fomenta a atratividade, promove uma maior economia do mercado, aumenta as oportunidades de negócio, rentabiliza aquilo que de bem nós aqui fazemos, portanto, é uma infraestrutura muito importante e que não podemos apenas revelar, relevar a ligação a Beja, como temos também que priorizar a ligação a Ficalho. Temos que complementar uma coisa com a outra para que seja consistente e que daí tenhamos o devido retorno. A ferrovia, como vinha a dizer, tem que ser eletrificada não só até à Casa Branca, tem que ser até à Concheira também, temos que nos ligar ao Algarve, principal região turística do país que nos oferece muitas oportunidades de emprego e não faz sentido sermos confinantes e não termos uma ligação digna e rápida para podermos usufruir dessas mesmas condições e esse conjunto de oportunidades. Vamos agora dar a palavra ao candidato do LIVRE, Fausto Camacho Fialho, defende um território mais coeso, com melhores condições de desenvolvimento e coloca na agenda a regionalização com a proposta de um referendo já em 2026. Que contributo é que, do ponto de vista do LIVRE, a regionalização pode dar para o desenvolvimento deste território? Boa tarde. Antes de mais, agradecer a oportunidade de termos aqui este debate. cumprimentar as pessoas que estão aqui na sala, cumprimentar quem nos ouve e quem nos vê pelas redes sociais e pelas rádios. Para o LIVRE é muito concreto aquilo que nós queremos. Nós queremos fazer um contrato com o futuro. Em primeiro ponto, e antes de dar regionalização, este contrato com o futuro é feito com as pessoas. Portanto, em primeiro lugar é preciso valorizar salários, subir o salário mínimo, convergir as pensões mais baixas pelo salário mínimo, dar mais apoios sociais, começar a estudar um rendimento básico e condicional, para podermos dar às pessoas condições para também elas se desenvolverem. Em segundo ponto, com a regionalização, o LIVRE defende que é um desígnio da nossa Constituição, portanto tem que ser levado a cabo e nós defendemos que seja já feito em 2026. Mas a questão é, o que é que esta região em concreto ganha com a regionalização? Ou o que é que está a perder por não termos regionalização? Nós acabamos por não ser um ponto central para aquilo que são as decisões do Estado. as grandes diretrizes estatais raramente olham para a Beja como um pivô de destaque. Então nós acreditamos que com a regionalização, tendo aqui um governo regional que consiga decidir, que consiga fazer investimentos, nós podemos tomar as rédeas daquilo que é o nosso futuro e decidir melhor aquilo que nós sabemos que nos faz falta. Mas a regionalização não pode ser feita sem ser acompanhada com uma descentralização de competências, que tem que ser... Temos aí uma descentralização. Sim. Do vosso ponto de vista, não está a ser feita da melhor maneira? Não está a ser feita da melhor maneira, porque não é acompanhada por verbas orçamentais e meios técnicos suficientes e dignos para que essa descentralização possa ocorrer. Há muitas juntas de freguesia que ganharam competências, mas não têm orçamento para as conseguir aplicar. Portanto, a regionalização precisa de ser estruturada, planeada e precisa de ser acompanhada por orçamento e por meios técnicos que sejam eficientes. A regionalização, ou pelo menos aquilo que é a presença do Baixo Alentejo de Beja na Assembleia da República, também tem que passar por criar um círculo nacional de compensação e para que nós possamos não sentir que há votos perdidos e que há várias visões, nós aqui temos oito visões diferentes para o nosso distrito e há votos que as pessoas sentem que são perdidos e acabam por não votar. Nós acreditamos que estes são os principais focos que a regionalização deve trazer. Em relação ao desenvolvimento, para além de dar mais condições às pessoas, nós acreditamos que é preciso desenvolver a ferrovia e desenvolver a ferrovia desde Funcheira passando por Urique, retomar a linha do Alentejo que ligava à Beja, voltar a reativar o ramal que liga à Moura, estender a Barrancos e preparar ligações à Espanha. Nós acreditamos que esta articulação com a Espanha e ligando o distrito todo permite um desenvolvimento mais eficaz do nosso distrito. Bom, se for utilizar o aeroporto também temos que estender o ramal ferroviário até o aeroporto de Beja. Mas as pessoas precisam ter motivos para vir para cá e para se fixarem cá. Portanto, neste campo temos que investir em habitação. O parque habitacional público, sabemos que é 2%, tem que ser aumentado o mais breve possível até aos 10%. Garantir que há rendas acessíveis. Ainda há pouco falava com estudantes que sentem que não havendo vagas naquilo que são os dormitórios da universidade, estão a pagar 220 euros ou mais por um quarto e falavam que até há poucos anos pagavam 150. Portanto, há aqui um aumento daquilo que é o custo de rendas. Nós sabemos que não havendo uma valorização salarial, não havendo um controle daquilo que é a especulação imobiliária, não há condições para as pessoas se fixarem, não há condições para as pessoas se desenvolverem. Vamos deixar o resto do tempo para uma segunda ronda. Dava agora a palavra a Ana Paula Pereira, candidata da Iniciativa Liberal. Ana Paula Pereira, já disse que considera que nesta região o desenvolvimento sustentável não existe por falta de investimento público que possa, ao fim e ao cabo, alavancar o investimento privado, ora, para alcançarmos esse desenvolvimento sustentável que a região precisa e que é reivindicado por quem cá vive, que medidas é que a Iniciativa Liberal ao fim e ao cabo apresenta ao eleitorado desta região, tendo como ponto de partida o investimento público, mas depois que possa atrair o investimento privado. Porque é este casamento que a Iniciativa Liberal defende. Olá, boa noite, boa tarde a todos. Obrigada por este convite, Inês, é um prazer estar contigo e na companhia dos outros colegas candidatos. É exatamente isso que a Iniciativa Liberal defende. Tem que haver investimento público que possa posteriormente alavancar todo o investimento privado que nós necessitamos aqui no nosso distrito. Se pensarmos que a Alqueva foi construída no início do século XXI e que o aeroporto teve o seu primeiro voo em 2011 e que Santa Clara tem a sua data de construção terminada em 1968, podemos ver aqui que os grandes investimentos que esta região sofreu foram todos feitos há muitos, muitos anos. E neste momento nós não temos um projeto que nos permita de alguma forma alavancar esse investimento privado. E que projeto poderia ser esse, do ponto de vista da Iniciativa Liberal? É exatamente isto. É que nós temos três projetos que era suposto terem alavancado o investimento privado e ter melhorado todas as condições daqueles que decidem cá viver e efetivamente isso não aconteceu. Ou seja, nós tivemos projetos que foram criados nesta região, mas que foram pensados, ou que pelo menos o pensamento futuro não foi relacionado com uma conversão da melhoria da vida das pessoas que cá estão e dos próprios projetos que poderiam adivir daí. Portanto, se nós pensarmos que o IP8 está prometido desde 2019 até Vila Verde de Ficalho, disse o senhor candidato a Primeiro-Ministro na altura, e disse muito bem, concordamos efetivamente com essa questão, concordaríamos se, não sei, não me parece, de qualquer forma neste momento o que está em cima da mesa não é a conclusão do IP8 até Vila Verde de Ficalho e que segundo ouvimos dizer o senhor candidato Nelson Brito está decidido que assim será, portanto, se calhar temos que esperar que o António Costa volte à política para conseguimos ter o cumprimento da sua promessa. Onde ele quiser, quando ele quiser, e desde que cumpra aquilo que promete aos begenses para nós está ótimo, perfeito, até porque parece-nos um bocadinho incongruente vir aqui prometer uma coisa à beja e passado dois anos por KBOC, não sei o quê, afinal já não vai até Vila Verde de Ficalho, fica só por beja. Não sei. Se calhar perdemos votos com isso. Digo eu. Até gostava de perguntar onde é que andou o restante projeto. Ficou na gaveta, não sei muito bem. Depois, aqui só pensando um bocadinho nas acessibilidades e continuando esta questão, a ferrovia, eu desafio qualquer um dos senhores candidatos que seja eleito deputado, não só ir até o Algarve, como todos os colegas falam na ligação direta, mas que faça a ligação direta entre o Conselho de Odmira e Beja para ver como é que é chegar cá de comboio. Portanto, a iniciativa liberal também defende no seu plano nacional ferroviário que nenhuma capital distrito fica mais de duas horas da capital do país. E neste caso nós não temos nem possibilidades de chegar a Lisboa de forma rápida e eficaz, nem temos sequer capacidade de, de alguma forma, por exemplo, proporcionar aos jovens de Beja, irem fazer férias à zona do litoral, por exemplo, utilizando uma ferrovia e desta forma potenciando o conhecimento da região. Compromete-se também a iniciativa liberal com esta questão das acessibilidades aqui para o distrito de Beja, tanto rodoviárias como ferroviárias? São fundamentais para o desenvolvimento sustentável que defendemos, Inês. E este desenvolvimento sustentável deve assentar ainda mais no quê, do vosso ponto de vista? Devemos tentar procurar que o aeroporto responda a alguns nichos de mercado da nossa região, nomeadamente com o turismo específico que temos na região, nomeadamente o enoturismo, o agroturismo, o turismo arqueológico e por aí fora. E depois... Desculpe? Ah, pronto. Diga, diga, Ana Paula. Isto corta-me o pensamento. Não sei se é por favor. Estávamos a falar... Não, é mesmo assim. Estávamos a falar do aeroporto de Beja. Temos que há pouco, quando o Gonçalo Valente estava a intervir, o candidato Nelson Brito também fez aí alguns comentários. Também combinámos tantos no início deste debate que podiam, naturalmente, interromper. Mesmo para concluir e depois já estamos o resto do tempo para uma segunda ronda. Acho que o desenvolvimento do nosso território também está muito ligado ao aeroporto, exatamente com estas questões. Já vamos falar mais detalhadamente sobre o aeroporto de Beja. Peço desculpas estar aqui de costas para os outros candidatos, mas agora vou precisamente no sentido inverso. João Dias, a CDU tem vindo a afirmar por estes dias que é a única força política com um projeto integrado para o desenvolvimento do Alentejo. Centremos atenções aqui no distrito de Beja. Qual é o pilar fundamental desse desenvolvimento e como é que é possível alcançá-lo? Boa tarde, Inês. Cumprimentar todos aqui presentes. Cumprimentar também quem nos está a ouvir nas diversas plataformas, na Rádio Castrense e na Rádio Planície. Antes de mais, permita-me só fazer aqui uma introdução. Quero agradecer a toda a comunicação social local, todo o trabalho que estão a fazer, que não tendo qualquer apoio nesta campanha, ao contrário da grande comunicação da comunicação nacional, da comunicação social nacional, que tem apoios e bastantes apoios. A comunicação social local não tem qualquer apoio e está a cumprir o seu papel e por isso, da nossa parte da CDU, o nosso muito obrigado por fazerem este esforço em prol da informação da nossa população. Relativamente àquilo que é o desenvolvimento da nossa região. Eu acho que todos aqui já falaram dos projetos estruturantes, todos aqui já se comprometeram, até aqueles que não os fizeram e nem têm esperanças de os fazer, aqui já se comprometeram com eles. Antes de mais, quero lhe dizer que nós temos que pensar o modelo económico onde temos, porque as boas vias de comunicação servem para trazer pessoas para cá, mas também servem para as levadas daqui para lá, daqui para outro sítio. E é nesse sentido que importa ter um modelo económico de desenvolvimento que corresponde às necessidades da região e às características da nossa região. Nós produzimos mais de 12% do PIB nacional, que assenta essencialmente no setor mineiro, no setor agroindustrial, agroagrícola digo, não temos precisamente esse do agroindustrial, precisamos de o ter, nós precisamos ter capacidade de ter empresas... Mas há investimento privado, quando falamos em agroindustria, criação de agroindustria. O investimento que nós precisamos, vou dar o exemplo dos dois setores, o setor mineiro, nós só temos o setor, e temos o conselho com o salário médio mais elevado do país, só por ter uma produção mineira, a extração, imaginemos o que seria se nós tivéssemos a transformação que é feita noutras paragens. que nós tivéssemos, traria emprego, valor acrescentado e mais diferenciado. Eu peço desculpa, mas eu não interrompi o senhor, eu não interrompi o senhor, o senhor não me interrompe, faz favor. Se faz favor, respeite-me. Tentado aqui a desrespeitar toda a gente, faz favor a mim, respeite-me. Não é, não é, João, é como eu lhe digo, a mim não me interrompo. Vamos agora deixar o João Dias usar a palavra... A mim não me interrompo, o senhor não tem respeitado, é uma postura absolutamente reprovável, tem tido vergonhosa esta tarde aqui com todos os outros. João Dias, vamos agora avançar. Vamos avançar com as ideias da CDU, a transformação e estava a dar o exemplo da indústria mineira. Estou a dar o exemplo do quanto nós termos emprego diferenciado e de qualidade pode aumentar a distribuição da riqueza. Nós não temos água em indústria, também produzimos, precisamos de uma produção agrícola diversificada, não só olival e amendoal, precisamos de muitas outras culturas para contribuir para a soberania alimentar nacional e para contribuir também para a sua transformação aqui e não produzí-la e enviá-la para outro lado. Depois também precisamos de olhar para os projetos estruturantes. E como já foi aqui dito, o IP8. Nós neste momento estamos a assistir, de uma vez por todas, o que o PS vai fazer é enterrar, por fim, a construção da autostrada ou do IP8 com duas faixas em cada sentido. Mas porquê que dizem isso? Porquê que digo isto? Porque vai fazer as variantes e vai fazer alcatruar as estradas atuais. Ao fazer isso, nem daqui por 20, 30, 40 anos nós vamos ter aquilo que lá está. Vamos continuar a olhar, a passar ao lado das obras abandonadas, das expropriações que foram feitas e dos investimentos que foram ali feitos. E foram pagos milhões, muitos milhões de euros às empresas que fizeram investimento e tiveram que abandonar, quer por responsabilidade do governo do PSD, mas também por responsabilidade do governo do PS, que não retomou as obras. A ferrovia, outra falta de visão estratégica. Quando o PS retirou do projeto do PCP, que foi aprovado na Assembleia da República, ainda o ano passado, variando pelo aeroporto, isto significou, tão simplesmente, que o PS abandonou também a valorização da linha do Alentejo como um todo e em toda a sua extensão. Portanto, o projeto, e agora para terminar, Inês, dizer que o PCP tem uma visão também regional, e é por isso que desta visão integrada contempla a concretização do preceito constitucional, que é a regionalização. Se nós, só para terminar com isto, se nós fôssemos donos das verbas que a nossa região tinha direito, e provavelmente os projetos estruturantes que aqui estamos a discutir não estaríamos a fazer porque eles estavam concretizados. Vamos agora dar a palavra ao candidato do PAN, Luís Coentro. Para si, e já o disse, tão ou mais importante que o poder de decisão é o poder de influência. E tem dúvidas se isso existe na região para a tornar mais atrativa. Pergunto-lhe, Luís Coentro, o que é que falta a nível de investimentos para termos aqui um desenvolvimento sustentável, e que o poder de influência é este a que se refere? Obrigado, Inês, pelo convite e boa tarde a todos. Em primeiro lugar, há que reconhecer que, nas últimas décadas, o distrito de Eja tem perdido cerca de 10 mil habitantes em cada década, e isso é claramente o reflexo que o desenvolvimento que desejávamos não está a ser conseguido. Nós, para termos um poder de influência, quer também um poder de decisão, precisamos, por um lado, de mais deputados, como também precisamos de mais população e uma população mais ativa em termos de participação política. Isto é aquilo que nós todos aqui estamos em cima a fazer, mas como as pessoas lá embaixo estão, também podem fazer. Em termos de desenvolvimento sustentável, aqui o que o PAN defende, há realmente a questão da mobilidade sustentável para o distrito, ela, globalmente, é consensual entre as pessoas que aqui estão. Então, o que é que diferencia as candidaturas? Ao nível da ferrovia, a electrificação da linha Berja-Lisboa, a reativação da linha até a Foncheira, com ligação ao Algarve, a requalificação do IP-8 é também uma constante. É importante, para além disso, requalificar toda a rede rodoviária do distrito, que está em más condições. A rede, e também em termos de, não só em termos da via em si, como também em termos de transportes públicos. Para além disso, o nosso desenvolvimento, que neste momento está muito baseado em termos de serviços e agricultura, a mim deixa-me bastante preocupado. Os serviços, porque não temos muito mais alternativas, em termos de agricultura. É uma agricultura que realmente é importante para a região, mas que tem implicações ambientais importantes, que é em termos de destruição de ecossistemas, de grande dimensão, mas também de pequenos ecossistemas. Mas aquilo que é produzido na região não é ao fim e ao cabo ditado pelas regras do mercado. Ou seja, um agricultor produz aquilo que lhe der mais lucro, ou não? É produzido de acordo com as regras do mercado, mas também com as condições que lhes foram dadas. Portanto, nós neste momento produzimos, essencialmente, azeite, vinho, amêndoa, nesta agricultura intensiva, porque é essa que surgiu com o alqueva. Portanto, o alqueva realmente é importante, mas nós podemos condicionar algumas coisas deste desenvolvimento agrícola. Mas com o alqueva é possível diversificar a cultura, ou não? É realmente possível. Agora, isso pode ser feito por quem produz, mas também pode ser condicionado por quem está nos órgãos de decisão. A agricultura tem, então, aqui um papel fundamental no desenvolvimento da região? A agricultura tem, mas também como o desenvolvimento dos ecossistemas tem. Ele também é uma forma de diversificação, da produção, atração turística, e também pelo contributo que pode dar ao bem-estar de quem cá vive hoje. Nós, se nós quisermos ir passear no campo ao fim de semana, não é certamente muito agradável. Se calhar, deixa a palavra para o espaço. Vamos agora passar a palavra à candidata do Chega, Diva Ribeiro. É da opinião que o Distrito de Beja está esquecido, que está cada vez pior a todos os níveis, e que aquilo que diferencia a candidatura do Chega é que, para além de conhecer os problemas, apresenta soluções. A nível de desenvolvimento da região, que soluções são essas? E já aqui ouvimos também soluções por parte dos outros candidatos. Boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite para estar aqui presente. Efetivamente, o Chega, em todas as propostas que apresenta, apresenta aquelas que nós acreditamos que vão conduzir o país a uma verdadeira mudança. E dizemos isto sempre com uma perspectiva de futuro. O passado passou, não o conseguimos alterar. Conseguimos, sim, identificar os responsáveis por aquilo que devia ter sido feito e não foi. E os responsáveis são dois, essencialmente. São dois. O PS e o PSD. E é... Também, também. Mas temos que, efetivamente, identificar quem não fez. Como eu disse, a nossa perspectiva é de futuro. E nós temos mesmo é que apresentar as soluções porque os problemas estão, desde já, identificados. E as soluções não estão? As soluções da nossa parte estão. E como eu já disse e refiro, não está nada inventado. Aliás, está tudo estudado. Nós, e relativamente ao distrito, e é pelo distrito de Beja que eu aqui estou e é o distrito de Beja que eu vou defender, nós consideramos que existem três pilares fundamentais. A agricultura, que é o motor de desenvolvimento económico do nosso distrito, a economia e, efetivamente, as infraestruturas. Na agricultura, o CHEGA pretende, efetivamente, apoiar e proteger a produção nacional, apoiar a produção agrícola e pecuária e reformular o PEPAC. O PEPAC foi feito sem ter em consideração as verdadeiras necessidades dos nossos agricultores. foi feito no papel. Não foi ao encontro das necessidades dos agricultores. E, por outro lado, também aliviar os agricultores das metas ambientais que lhe foram impostas. Metas essas que são completamente irrealistas. Por outro lado, também promover a gestão dos recursos hídricos. A gestão dos recursos hídricos de forma adequada e de forma a minimizar os efeitos da seca e a escassez de água. Portanto, relativamente à agricultura, nós temos propostas muito concretas e tudo está muito bem identificado. Relativamente à economia... Tendo em conta que muitas das situações que se passam na agricultura aqui do país e da região têm a ver com as políticas que são praticadas em Bruxelas e que, ao fim e ao cabo, por vezes, dependemos muito de Bruxelas naquilo que é decidido. O que é que o governo pode fazer? Com certeza que sim, mas o PEPAC foi aprovado. É um poder de argumentação da decisão lá fora? Com certeza. Quer dizer, o PEPAC foi aprovado. O PEPAC foi aprovado. O governo tem que ter um papel fundamental. Não pode deixar que seja aprovado um PEPAC sem verificar, efetivamente, se vai ao encontro das necessidades dos agricultores. A gestão do tempo é sua. Ou seja, como for, ainda temos que deixar aqui um bocadinho para uma segunda ronda outro pilar fundamental aqui para o desenvolvimento do Distrito de Bérs. O que é que quer salientar? A economia, efetivamente a economia. E a economia é a fixação de empresas na região. Para fixar as empresas na região, temos que lhe dar condições. Temos que lhe oferecer condições. Nomeadamente, na redução dos impostos. E aqui quero referir a redução do IRC. Quero referir também o IMT. A abolição do IMT para todos os jovens até aos 35 anos, na aquisição da primeira habitação permanente. e também a abolição do IMT para toda a população portuguesa. Portanto, pensamos que a carga fiscal sendo reduzida é uma forma de fixar as empresas na região, é uma forma de fixar as empresas no país e é uma forma de, a nível da economia, mobilizar o nosso país. Vamos deixar este minutinho restante para uma segunda ronda. Passo agora para o candidato do Bloco de Esquerda, José Esteves. Afirma que a nível de investimento público, aquilo que a região tem tido, são, e vou utilizar uma expressão sua, migalhas. Compromessas repetidas e nunca cumpridas. Que compromisso é que assume o Bloco de Esquerda a nível de investimento público para esta região, tendo em vista o seu desenvolvimento? Garanta um bolo inteiro para os projetos? Boa tarde, muito obrigado ao atual e muito obrigado a todos os que estão aqui presentes e aos ouvintes. O Bloco de Esquerda entende que para desenvolver a região, tal como muitos outros participantes neste debate entendem, é necessário investimento público. E grande investimento público. Não pode ser um pouco investimento público. Nas infraestruturas, nas acessibilidades e tudo mais. Mas atenção, para fazer este investimento público, não podemos ir buscar os atores do passado. Os atores do passado é o seguinte. Esta imagem é das eleições de 2009. As eleições legislativas de 2009 tinham aqui dois candidatos. Foram eleitos dois deputados por BEJA. O primeiro, o segundo que está aqui assinalado. Este senhor é o senhor Fernando Medina Maciel Almeida Correia, de seu nome. Este senhor foi eleito o segundo deputado por BEJA em 2009. É o mesmo, Fernando Medina, que é o atual Ministro das Finanças. É o mesmo Ministro das Finanças que disse, que reforçou a ideia das contas certas e que haveria 4.330 mil milhões em saldo orçamental. Ora, acontece o seguinte. Acontece que é nestes 4.330 mil milhões de saldo orçamental que está a nossa autostrada, que está o IP8, que está a ligação da barragem do roxo ao Monte da Rocha, e que está o aeroporto, e que estão as nossas pensões e os nossos vencimentos, que estão precisando de 100 mil reais. Ou seja, do seu ponto de vista é tudo uma questão de opção política e não tanto de dinheiro. Exatamente. Se for estes mesmos, se for estes mesmos atores que estão aqui, então o nosso distrito não vai evoluir. Nós precisamos de fazer o que ainda não foi feito, como é o lema do Bloco de Esquerda. Mas olha que essa frase já aqui foi dita por António Costa em 2019 e parece que... António Costa disse, mas não fez. Nós sabemos bem quem é António Costa. O mesmo António Costa que disse que iria antecipar a ferrovia para 2025. Era de aparecer em 2030, mas a ambição dele era antecipá-la para 2025. Palavras dele. Acontece que isso não se verificou. Portanto, o que nós temos é uma palavra dada e nós queremos dar uma palavra aos eleitores de todo o distrito. O Bloco não faltará a sua palavra. O Bloco não compactuará com os Fernandes Medinas deste país. Nós vamos exigir que eles cumpram a palavra dada. Isto não pode acontecer. O voto dos baixos alentejanos, o voto socialista do baixo alentejo, não pode eleger Fernandes Medinas. Isto não pode acontecer. Aqueles que cativam as nossas coisas, que fazem cortes orçamentais. E o que é que vamos, José Esteves, que propostas tem o Bloco de Esquerda para o desenvolvimento da região? O Bloco de Esquerda depende do investimento nas acessibilidades, como os outros pedidos também, na eletrificação da ferrovia, da autostrada, na recuperação do IP-8, tudo isso. Em várias fases, não exigimos que seja feito uma fase só. Pode ser em várias fases, mas tem que ser feito. Não podemos continuar à espera, eternamente à espera. Porque o que acontece é, se continuamos eternamente à espera, perde-se oportunidades de investimento, que é o que tem acontecido até aqui. Não há indústria porque não há investimento público. Ninguém vem a investir em Beja e no distrito de Beja, se não tiver uma maneira rápida de colocar os seus produtos noutros centros urbanos. Os grandes centros urbanos, que são os grandes consumidores, precisam de ter, até em pioras, os seus produtos e os produtores locais, que têm que ter essa acessibilidade. Quer seja por via da autostrada, quer seja pela ferrovia, quer seja até para mais longe, pelo aeroporto. E nós também defendemos o investimento no aeroporto, mas a detenção. Já vamos falar do aeroporto na segunda ronda desta primeira questão sobre o desenvolvimento da região. Vamos então agora fazer mais uma ronda. E agora começo por si, Gonçalo Valente. Temos aí o aeroporto de Beja. A AD diz na sua proposta que apresenta aos eleitores da região que o aeroporto de Beja deve ser o principal eixo de desenvolvimento do Baixo Alentejo e que deve, antes de mais, ver alterado o seu projeto inicial para dar resposta às novas exigências do mercado atual. Que alterações são estas a que a AD se refere relativamente ao aeroporto de Beja? Permita-me só que responda à Diva. Acho que é um bocadinho de falta de respeito por aquilo que o PSD fez ao longo dos anos. E quero recordar que o PSD, que o PSD nos últimos 28 anos governou 22, os seis que o PSD governou, quatro deles foi sobre intervenção externa, um compromisso muito apartado, que tivemos que encontrar respostas para resolver aquilo que o Partido Socialista aqui deixou. E eu chego a dar-nos uma grande perspectiva de futuro e de esperança. Eu quero controlar o meu próprio tempo. Sim, mas isto tem que ser dito. O pouco que o André Ventura assume como compromisso falha, é eleito em Moura, na Assembleia Municipal de Moura e aparece lá uma vez no dia que tomou posse. Portanto, temos muita esperança em André Ventura. Agora respondem... Que alterações é que a AD propõe para o aeroporto? Para o aeroporto temos que ampliar e reformular o projeto inicial. Está desajustado perante a realidade e não é viável. O aeroporto de Beja foi pensado, tendo em conta um tipo de aeronave à altura, que hoje em dia não existe no atual mercado aeronáutico. Temos uma visão estratégica que assenta num aeroporto industrial e logístico, com complemento comercial, porque temos que estar disponíveis e preparados para complementar Faro, que está praticamente esgotado, e Lisboa, tendo em conta que se prevê uma nova construção, temos que estar preparados para, enquanto não é construída, termos as condições mínimas para complementar aquilo que são as necessidades do aeroporto de Lisboa. Muito obrigada, Gualtal. E para concluir, mesmo só para concluir, é fundamental criar uma zona franca, com uma sinergia com a zona franca de Sines, criarmos aqui uma competitividade muito maior e trazer riqueza para a nossa região. Muito obrigada. Passamos agora a Fausto. Quando chegar a sua vez, depois já vai então a Diva responder ao Gonçalo Valente. Vamos agora passar para o candidato do LIVRE, Fausto Camacho Fialho. Fomentar a economia local é uma das propostas do LIVRE. Pode ou não o aeroporto de Beja ser visto, juntamente com Sines e com Alqueva, uma verdadeira alavanca aqui para o desenvolvimento deste território? E o que é que é preciso fazer para que isso aconteça, do ponto de vista do LIVRE? Claro que sim. Mas, em primeiro ponto, é preciso compreender que o desenvolvimento que o nosso distrito precisa é um desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento que aposte em agricultura mais sustentável, que aposte numa transição energética efetiva e saber manter modelos agrícolas que têm sido praticados, não só aqui na zona de rega de Alqueva, mas também na zona de rega de Mira, são totalmente sustentáveis. E é impossível proteger a água e manter os modelos agrícolas que continuam a ser praticados em grande escala. A economia local tem toda a potencialidade para se desenvolver. Nós defendemos que deve apostar mais no setor corporativo, incentivar corporativas, pequenas e médias empresas a se instalarem aqui, a terem novos projetos inovadores e com isto articular também aquilo que é a educação. Bom, podemos falar desde as creches ao ensino secundário, mas também temos que falar no ensino superior e definir uma estratégia de desenvolvimento que vire a educação do ensino superior também para preparar para o futuro. Energias renováveis, agricultura mais sustentável, infraestruturas, portanto, isto é um modelo que se deve articular. Em relação também ao ambiente, que também faz parte do desenvolvimento, tem que ser protegido. O LIVRE também defende o ambiente e também se assume como partido ecologista e nós estaremos cá. Nós queremos até elevar o Parque Natural da Costa Vicentina, do Sudeste da Língua e da Costa Vicentina, para o Parque Nacional, exatamente para preservar melhor a sua biodiversidade, a sua fauna e a sua flora. Fiquei sem tempo. Mas pode concluir? Pode concluir? Não, o essencial está dito. Esta preparação do nosso futuro tem que ser um desenvolvimento sustentável, a utilização do aeroporto vai ser uma mais-valia para as empresas que venham para casa fixar, mas também tem que ser articulado com aquilo que é a ferrovia e com uma rodovia também que seja condigna. Agora sim, já fica com o tempo mais igual ao do candidato de Vodade, Gonçalo Valente. Ana Paula Pereira, da Iniciativa Liberal, a opção política é determinante no estado de desenvolvimento de cada território. Já aqui percebida a primeira ronda, que não se revê na política ou na estratégia que tem existido relativamente ao aeroporto de Beja, do ponto de vista da Iniciativa Liberal, qual é que efetivamente deve ser a estratégia a adotar no aeroporto de Beja? que é um dos polos de desenvolvimento da região ou não? É tal coisa que já tínhamos falado e que falámos já várias vezes, Inês, que tem a ver com a questão destes equipamentos alavancarem o investimento público e privado. Agora, o que acontece é que nós temos ali um aeroporto que não foi de alguma forma estudado, de forma a responder também às necessidades que nós tínhamos aqui na região. Por exemplo, eu lembro que na zona de Odmira há uma associação de horticultores que na altura em que surgiu esta ideia de fazer um aeroporto que respondesse às questões logísticas de transporte de fruta, a própria associação disse que não é viável, uma vez que o transporte pela rodovia com caminhões frigoríficos faz-se em dois dias para chegar à Holanda, por exemplo. E isso fez com que, a partir do momento em que esta resposta foi dada, ficássemos ali um bocadinho quase como se tivéssemos um elefante branco no meio de beja, que não responde às necessidades nem comerciais, nem às necessidades logísticas, nem às necessidades de transporte de produtos produzidos na região. Portanto, foi criado, sem pensar de forma sustentada, qual seria a melhor forma que fosse eficaz e eficiente a sua gestão e a produção de riqueza para a região. Falta aqui um plano integrado? Falta. Falta um plano integrado que promova também a melhoria da rodovia e da ferrovia, como já falámos, mas que permita a fixação também de pessoas através de fixação também de empresas que promovam as melhorias das condições de vida das pessoas que cá moram. É claro que não é propriamente fácil ter um aeroporto que depois serve para ser oficinas ou parqueamento de aeronaves. É, no fundo, diminuir a possibilidade que temos de promover investimento num equipamento que já está construído. Portanto, a complementariedade... Desculpe. A complementariedade... Agora não foi o Nelson, não foste o Inês. A complementariedade que tem que existir entre Lisboa, Beja e Faro é fundamental para que este equipamento seja de alguma forma sustentável, eficaz e eficiente. Ana Paula Pereira, muito obrigada. Joan Dias, potenciar o aeroporto Beja ao serviço da região e do país é uma das propostas do compromisso eleitoral da CDU para esta região. O que é que é preciso fazer para potenciar o aeroporto? O que é que este aeroporto pode dar não só à região, mas ao país? Antes de ir a essa questão, não sei, já está ouvindo. Antes de ir a essa questão, acho que é importante ainda esclarecer alguma coisa relativamente ao desenvolvimento económico. O modelo económico é a tal maneira importante que nós consideramos que os serviços públicos são a âncora também do nosso distrito. Quando nós perdemos serviços de saúde, quando nós perdemos escolas, turmas que nos são encerradas, quando nós perdemos serviços públicos também empobrecemos. E quando nós perdemos estes serviços públicos não temos capacidade de fixar cá as pessoas. Por isso mesmo é que nós devemos ter uma aposta forte no tal investimento público, nos serviços públicos. O Estado tem que andar à frente para atrair investimento privado, para gerar emprego, para gerar riqueza e distribuição da riqueza, com valorização dos salários e das carreiras daqueles que trabalham na administração pública. Relativamente ao aeroporto, o aeroporto de Berja, se nós nos questionarmos, nos últimos 15 anos, 20 anos, o que é que foi feito de investimento neste aeroporto? Nem um cêntimo. Apenas privado, mas não houve um único cêntimo público que foi lá feito. Era um aeroporto internacional, foi desclassificado para terminal civil pelo governo de Passos Coelho e assim o manteve o governo de Costa. Depois há uma questão muito importante, é que ele foi privatizado através da estante aeroportuária nas mãos de uma multinacional vanci que não quer fazer o investimento que deveria estar contratualizado e está contratualizado e não o faz para o desenvolvimento deste aeroporto. E as infraestruturas públicas, porque um aeroporto sem acessibilidades obviamente não tem condições, essas acessibilidades não estão a ser garantidas, não estão feitas, falta concluir todo o projeto. O projeto está a meio, ele não está esgotado, ele está abandonado. O aeroporto de Beja está na sua segunda fase. Ele tem mais 80 hectares para construir uma nova placa de estacionamento, mais 11 hangars e precisamos da plataforma logística que nós apresentamos no anterior orçamento de Estado para permitir toda a sua potencialização. Luís Coentro, as acessibilidades de que já aqui falámos são para o PAN determinantes para promover a utilização do aeroporto de Beja e a ligação ferroviária ao aeroporto é determinante. Ainda ontem tivemos aqui a responsável do PAN a nível nacional que visitou o aeroporto de Beja e o que disse é que parece uma infraestrutura fantasma, utilizando uma expressão dela, e que efetivamente esta infraestrutura tem que ser dinamizada e tem que atingir, ao fim e ao cabo, um outro desenvolvimento. Obrigado, Inês, pela pergunta. Realmente o aeroporto foi construído, está lá, está muito pouco utilizado, é utilizado pontualmente. Em nossa opinião, o aeroporto de Beja não é a alternativa ao aeroporto de Lisboa, pode-se complementar o aeroporto de Lisboa e de Faro, mas é essencialmente, pode ser essencialmente, um eixo de desenvolvimento para a região, quer a nível de apoio à agricultura. A indústria, neste momento, ainda é muito pouca para o fazer, pode eventualmente ser uma forma de atrair mais a indústria, e também pode ser importante para o desenvolvimento de alguns serviços, nomeadamente o turismo, na nossa região. Não, ele não funciona essencialmente porque não foi concluído na área da acessibilidade. Portanto, com maus acessos rodogeiros... Foi um projeto pensado isoladamente? Eu não sei se foi pensado isoladamente, não foi concretizado, na sua totalidade. Com a acessibilidade que nós temos em termos de estradas, em termos de ferrovia, até à cidade de Beja, é impossível conseguir viabilizar esta estrutura para utilizar naquilo que se estava pensado. Importa, ainda referindo na minha opinião do PAN, que o alargamento ou a construção do segundo aeroporto em Lisboa, eu pessoalmente tenho muitas dúvidas na sua utilidade. Lisboa está sobrecarregada em termos de turismo e, portanto, não sei se a gente se pretende continuar a sobrecarregar o litoral ainda com mais turistas, se calhar precisamos de menos turistas com mais qualidade. Portanto, se calhar não precisamos, assim, com tanta urgência, do novo aeroporto em Lisboa. Relativamente ao resto, nós também temos que pensar no desenvolvimento de outras áreas. A AM, ela é aquela que a mim me importa realmente mais, quer em termos de integração com a natureza, o bem-estar dos cidadãos e das populações de uma forma geral. E eu acho que o aeroporto pode ser realmente uma oportunidade. Uma oportunidade. Para desenvolver algumas destas coisas, especialmente a nível de turismo, em que nós temos muita potencialidade, especialmente em termos de ambiente, mas que estamos gradualmente a perder porque investimos muito numa agricultura muito intensiva e com grandes danos para o ambiente. Vamos agora passar a palavra à Diva Ribeiro. Já percebi que quer responder ao Gonçalo Valente e vai naturalmente utilizar o seu tempo como entenda, mas gostava também que falasse do aeroporto de Beja, que tem vindo a fazer o seu caminho. Para muitos, está longe de dar tudo aquilo que pode à região. Como é que o Chega olha para este projeto? E agora, dentro do tempo disponível, pedi-lhe então. Bem, respondendo ao candidato da ADE, disse que foi uma falta de respeito político, sim. Estamos a falar de política, não é? Uma falta de respeito. Eu quero recordar que o PSD foi o primeiro a ter falta de respeito por quem votou. Porque durante seis anos, seis anos, votou 60% das propostas apresentadas pelo governo do PS e da Geringonça. Quantas votou o Chega? Quantas votou o Chega? Quantas votou o Chega? Quantas votou o Chega? A favor, a favor... A favor do PS? Quantas? Não, não. Votou aquelas que efetivamente... Não diga isso, não diga isso. Informe-se melhor. Não diga isso. Eu estou a falar em 2015. Não diga isso. De 2015, de 2015... De 2015, não havia Chega. Pois não, pois não. Mas o PSD votou 60% das propostas a favor. Nessa altura, se calhar, concordava com elas. Pois não havia o Chega, portanto não podíamos votar. Eu estou a falar dessa altura. Portanto, quem efetivamente faltou ao respeito a quem votou PSD... Estava a ficar sem tempo, tem 15 segundos. Se calhar seria bom. Na altura, nós. Mas também, na questão do aeroporto, Gonçalo, vamos deixar a Diva falar sobre a questão do aeroporto e que entendimento tem o Chega para esta infraestrutura. Resta-lhe muito pouco tempo. Pronto. Relativamente ao aeroporto, o que nós continuamos a apostar é que o aeroporto seja efetivamente um complemento. Um complemento quer ao aeroporto de Lisboa, quer ao aeroporto de Faro. Portanto, o aeroporto será sempre uma plataforma logística e uma plataforma de apoio à exportação e à importação, nomeadamente aos produtos que derivam da agricultura. É essa a nossa proposta relativamente ao aeroporto. Vamos agora passar para o candidato do Bloco de Esquerda. José Esteves, um dos objetivos do Bloco é combater o despovoamento aqui do Baixo Alentejo. Que contributa é que um projeto como o aeroporto de Beja pode dar nesse sentido? O aeroporto de Beja é uma oportunidade de negócio que não deve ser desperdiçada. Aliás, a nossa região está num ponto tal que não deve desperdiçar nenhuma oportunidade de negócio. Eu queria focar aqui uma questão que parece-me que ainda não foi focada em volta do aeroporto. O aeroporto de Lisboa, o novo aeroporto de Lisboa, demorará 10 anos a ser feito. Se nós entendermos que a ferrovia e a autostrada demoram 2, 3 anos para ser feitas as novas ferrovias e autostradas, ficamos com uma margem de 7 anos para potenciar o aeroporto. Portanto, isto é um facto. Até o PS concorda comigo. Acontece que temos 7 anos para potenciar o desenvolvimento do aeroporto. Essa é a nossa janela de oportunidade. É verdade que temos que aproveitar e aproveitar bem. Porquê? Porque se nós aproveitarmos o aeroporto numa nova geração, uma nova geração pode-se fixar em Beja. Porque é uma geração que pode trabalhar no estrangeiro ou trabalhar aqui para o estrangeiro. E isso é uma oportunidade. E todos nós temos que pensar nisto. O aeroporto de Lisboa vai demorar o seu tempo. E aqui reside também outro fator. É o fator de que, aproveitando estes 7 anos, muitos outros recursos financeiros podiam ser afetados à nossa região. Isto não é só o aeroporto. É toda uma mecânica que gira à volta do aeroporto. Temos, por exemplo, da hotelaria, da restauração, tudo isso anda à volta do aeroporto. O aeroporto só por si não funciona. É preciso áreas de apoio. Nomeadamente da limpeza, etc. E isso é tudo uma área de negócios que nós temos que aproveitar. Portanto, o bloco de esquerda vai se bater sempre por o desenvolvimento do aeroporto. Vamos agora passar a palavra a Nelson Brito para depois avançarmos para o outro tema deste debate. Nos nove compromissos para mais ação aqui no Distrito de Beja, o PS defende mais investimento para o aeroporto de Beja. Que investimento é este que o aeroporto precisa para dar um outro impulso ao desenvolvimento da região, não é o São Brito? Inês, em primeiro lugar deixe-me só porque já se falou aqui que faz falta novamente grande projeto, já se falou aqui também que faz falta aumentar o investimento público na região e eu quero dizer este número. 1.500 milhões de euros neste ciclo governativo entre o que foi feito, o que está a ser feito e aquilo que está projetado a fazer. E na área económica destes 1.500 milhões de euros está agricultura e água com 400 milhões de euros dentro desta trilogia que acabei de dizer. na economia depois às PMEs 10 milhões de euros e em infraestruturas, nomeadamente em ferrovia e estrada estão 330 milhões de euros entre o que foi feito, o que está a ser feito e o que está projetado para ser feito. E em relação ao aeroporto, aquilo que temos dito é que é necessário a sua valorização a partir desta visão multiusos, como já tenho referido tantas vezes. Não só na sua lógica em termos de manutenção como complementar de passageiros mas também esta visão estratégica que não podemos perder para o aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja tem que estar fortemente alavancado naquilo que é a visão com SINES. SINES a partir do projeto industrial e não a partir do porto de SINES para depois não virem atrás dizer que mercadorias, que isso não é viável. Eu estou a dizer a partir da visão logística e daquilo que representa o porto de SINES hoje para a região e para o país. É muito importante que a partir do porto de SINES se saiba que há um aeroporto que o pode servir. Isto vai marcar a diferença. E é preciso essa logística, precisamente essa visão estratégica, digo, e também na lógica do sudoeste ibérico. E só uma última coisa que quero referir. Há pouco quando interrompi o João e eu permito-me dizer assim, não percebi porque é que... Eu só queria dizer uma coisa para esclarecer, João. Que é o seguinte, em relação ao setor mineiro, cobre e zinco, que é o que é extraído historicamente naquelas duas minas nos últimos anos, não é possível, porque representa menos de 2% de extração, não é possível falarmos em transformação. Não é o que dizem os patrões, é o que está comprovado. Aquilo que está de alguma forma é 5% entre o cobre e o zinco para justificar e para permitir a transformação. O valor acrescentado. Tem mesmo concluído, Nelson Brito. Vamos agora passar para mais um tema. Estás relativo. Coisas erradas lá para fora. As pessoas já perceberam, Nelson Brito, o seu ponto de vista também, o ponto de vista do candidato João Dias relativamente a esta questão. Vamos avançar para mais um tema, o segundo deste debate. Vamos falar de saúde. Sabemos que há várias carências na região a nível de infraestruturas, a nível de equipamentos e também de profissionais. Agora é a sua vez de começar. Fausto Camacho Fialho. Promover o financiamento adequado do Serviço Nacional de Saúde é uma das medidas do LIVRE. O que é que se refere em concreto? Bom, antes de mais... Está a funcionar? Sim. Antes de mais, hoje foi um dia que o LIVRE dedico à saúde na nossa região. Desistiu a acompanhar o deputado Rui Tavares numa visita ao Centro de Saúde de Odmira. Isto também é importante porque no nosso distrito há duas ULDS que nos servem, a do Litoral Lentejano e a do Baixo Alentejo. Portanto, nós acreditamos que é preciso conhecer as duas realidades e tentar promover uma articulação entre as duas ULDS. Para o LIVRE, são cinco pontos essenciais para desenvolvermos a nossa saúde. reforçar e reorganizar o SNS, promover uma valorização de todas as carreiras daquilo que é as profissões de saúde, promover a saúde, mas também prevenir a doença, humanizar os cuidados de saúde e investir em saúde mental. Estes são os grandes pilares para a saúde que o LIVRE defende. E equipar a região em relação aos problemas concretos, por exemplo, a nível de infraestruturas? A nível de infraestruturas, bem, já é subejamente conhecido que o hospital Beja está à espera da sua segunda fase. É preciso avançar com ela, é preciso modernizar o hospital para poder ter mais valências, para servir melhor à população. É preciso terem atenção que também há vários centros de saúde e urgências básicas que estão à espera, nomeadamente em Odmir, está à espera de um novo sub que seja construído e que o centro de saúde seja melhorado e que seja reforçado e várias extensões de saúde por todo o distrito que, pelas suas características, estão desgastadas e não têm as melhores condições para servir as populações. Ora, sabendo que as infraestruturas por si só não funcionam, é preciso investir nos médicos, nos enfermeiros, em técnicos de saúde, em auxiliares, garantindo que eles venham para o Baixo Alentejo e que tenham condições para se fixar. Como é que os podemos atrair? Essa é a velha questão. O livro propõe, em termos salariais, criar uma bonificação àqueles que escolham vir para regiões mais rurais, que haja um incentivo fiscais, incentivos fiscais, e também apoia a habitação. Sabemos que isso é um atrativo para médicos, enfermeiros, técnicos que se tenham acabado de formar e que queiram arranjar emprego no SNS. É importante sempre reforçar que aquilo que o livro defende é um Serviço Nacional de Saúde público. E é só o Serviço Nacional de Saúde que deve dar resposta às questões da saúde? Onde é que entra aqui o privado ou não entra para o livro? O que é fundamental é investir no Serviço Nacional Público. O privado pode funcionar, o setor corporativo pode funcionar. O que nós não acreditamos é que o Estado não pode estar a pagar ao privado para fazer coisas que o Estado de momento não consegue fazer, mas que se esse investimento for direcionado para o Estado poderá efetivamente fazer. O privado, tudo muito bem, mas tem que funcionar como privado, porque se são privados para uma coisa tem que ser privados para outra, se não querem pagar impostos também não podem estar a estender a mão ao Estado quando precisam de ajuda. Portanto, é preciso focar aquilo que é o projeto estratégico de saúde no Serviço Nacional de Saúde. isso para mim é bastante claro. Numa maneira também de fixar os médicos no nosso Serviço Nacional de Saúde, nós temos que começar a preferir cada vez mais os contratos de trabalho efetivo em vez daquilo que é a prestação de serviços, mas também acreditamos que é preciso rever o regime de dedicação exclusiva e alargar esta opção a todas as classes profissionais. nós temos capacidade e o nosso Serviço Nacional de Saúde tem dado provas que é uma mais-valia e a pandemia não foi essa há tanto tempo e temos que dar aqui um louvor aos técnicos, aos enfermeiros e médicos para este trabalho que fizeram. Os privados não queriam receber pacientes com Covid ao início, portanto, temos que dar esta saudação àquilo que é o nosso Serviço Nacional de Saúde que é de alta qualidade pode ser melhor, tem que ser melhor e tem que ter um bom investimento direcionado. Avançamos para a candidata da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal Garante Médico de Família Público ou Privado para Todos até 2025, começando pelos que têm mais de 65 anos, mulheres grávidas e crianças até aos 9 anos. Num território onde a resposta privada é escassa, como é que a Iniciativa Liberal acha que consegue cumprir este compromisso? Bem, relativamente a esta região, naturalmente. Exatamente. E isso é também um dos grandes problemas da nossa região, para além de não termos uma autostrada, também não temos um hospital privado, que é qualquer coisa de ser mundista. Só isto é pequena à parte. Eu gostaria ainda de acrescentar outra questão que tem muito a ver com o facto de a Iniciativa Liberal não é de todo contra o Serviço Nacional de Saúde. É a favor da saúde dos portugueses. Portanto, se... Não, não é, não é, Nelson, claro que não é. Isso é um papão que vocês para aí inventaram. Está bem, pronto, um bocadinho, se ajuda, ótimo. Não somos contra o Serviço Nacional de Saúde, tal como não somos contra nenhum serviço público do nosso país. Antes, pelo contrário, e acho que o público faz um papel extraordinário com as condições que lhes são atribuídas. Pronto. É a minha visão pessoal e é a minha visão política e é isto. Depois, voltar aqui à questão de não conseguimos, mesmo com a Alqueva, mesmo com o aeroporto, mesmo com Santa Clara, não conseguimos ter um hospital privado nesta região e isso é grave porque o Serviço Nacional de Saúde não responde e não temos a possibilidade de, numa região que é enorme, ter a poucos quilómetros a resposta para isto que a IEL promove. Temos, no entanto, respostas privadas nos distritos limítrofos do nosso distrito e aí poderemos, de alguma forma, conseguir fazer, cumprir esta proposta da IEL. Se, por exemplo, nós pensarmos e como o João Dias gosta muito de números, eu gosto muito também e fui lá ao meu site favorito dos tempos de espera e o Hospital de Beja para termos uma consulta de ginecologia normal temos que esperar 196 dias. Não é essa a questão. A questão é o tempo que as pessoas demoram a ter uma consulta. João, se podemos responder a estas pessoas que têm necessidade de uma consulta no privado, teremos que o fazer porque a saúde das pessoas é muito mais importante. A saúde não tem preço, parece-me a mim e se há uma resposta no privado teremos que a dar. Agora é assim, nós não temos médicos no privado porque alguém os vai roubar ao público. Não, nós não temos médicos no público porque não lhes criamos as condições para eles lá ficarem e isso é que é grave. Pronto, e também não podemos esquecer que a CDU apoiou um governo de PS há dois anos. Portanto, aqui a responsabilidade não é só PS, é conjunta. Pronto, ainda posso dizer-vos que uma consulta urologia em Beja demora 414 dias ou que, e se tivermos a intenção que uma consulta normal, o indicador médio desta consulta são 150 dias, são três vezes mais. Portanto, isto é gravíssimo para qualquer pessoa que mora no Distrito Beja. E como é que se pode resolver ou ultrapassar esses tempos de espera do seu ponto de vista? Não temos esse tal hospital privado que é reivindicado pela iniciativa liberal e do vosso ponto de vista deveríamos ter, mas não temos, havendo só a resposta que existe, qual é que deve ser a aposta? Certamente, mais investimento no Serviço Nacional de Saúde e neste caso no Hospital de Beja, ou não? Mais investimento na questão de conseguirmos fixar quadros especializados na nossa região. Se nós necessitamos de quadros especializados na nossa região e necessitamos, é claro isto, teremos que investir para os ter. Nem que daqui a cinco anos consigamos retirar algumas das questões relacionadas com esta questão de fixarmos os quadros. Temos que os fixar e temos que os dar a possibilidade de se fixarem. Certo, perfeito, é exatamente isso Inês. Agora, de alguma forma alguém andou a falhar na fixação de quadros especializados na nossa zona, quer seja na educação, quer seja na saúde, quer seja na segurança social, na justiça e por aí fora. Nós não temos quadros nos serviços públicos e isto aqui é patente para todos. Se formos ao Admir é assim, se viermos a Beja é assim, se formos a Moura é assim. falhámos nisto, mas temos de alguma forma que responder aos nossos vigentes. E aqui, se há uma resposta privada temos que os encaminhar para o privado. Já o fizemos e ninguém morreu por isso. João Dias, a defesa e a valorização do Serviço Nacional de Saúde com mais investimento no setor é uma das bandeiras da CDU, um dos investimentos que defende é a segunda fase do Hospital de Beja, mas o atual edifício também precisa de obras e está nas prioridades. Exatamente, nós de uma vez por todas temos de ter esta urgência no investimento na área da saúde. De facto, fui eu quem começou a identificar essa necessidade de investimento na própria estrutura que tem faz agora 50, é de 1970, portanto, faz agora 54 anos, portanto, estamos a falar de uma infraestrutura precisa de atualização em termos da capacidade técnica que não tem. O melhor exemplo é o da ressonância magnética, aliás, não tinha sequer um espaço, teve que ser construído um espaço para poder ser instalado a ressonância magnética e fui eu na Assembleia da República quem denunciou que se estava a gastar por ano tanto quanto custa a instalação da ressonância magnética. É por esta via que nós precisamos de fazer investimento e dar outro exemplo. Quando foi construído uma outra fase que estava por fazer, não era a segunda, era para ir a terceira ou a quarta, que é o serviço de saúde mental, ele permitiu ter neste momento uma das melhores equipas nacionais de saúde mental, ou seja, que ganha prémios nacionais e internacionais porque criou-se condições em termos de equipamento para poder ter aqui os profissionais de saúde. Somos o único hospital do Alentejo que tem uma pedopsiquiatra, por exemplo. Mas é preciso também olhar para aquilo que é os cuidados de saúde primários e os cuidados continuados integrados. Nós não temos uma capacidade de resposta nos cuidados continuados integrados, todo ele praticamente está na mão das IPSS. É preciso um investimento público para podermos ter também cuidados paliativos e camas de cuidados paliativos e nomeadamente os de longa duração para dar descanso ao cuidador. Precisamos de olhar também para os profissionais de saúde, tê-los aqui numa região carenciada, precisamos nestas regiões carenciadas de dar incentivos à fixação nas regiões carenciadas. Mas os incentivos financeiros são suficientes? Estão a dois níveis. Não, não são suficientes. E a história já o provou que não. Mais de 50% da sua remuneração base e é preciso dar-lhes carreira. É preciso que as pessoas possam progredir mais rápido, valorizando, obviamente, que a dedicação exclusiva de uma forma opcional também é uma possibilidade, permitindo fixar os profissionais de saúde. Quanto àquela questão que estava a dizer das listas de espera, obviamente, que se nós desvalorizamos e os grandes grupos econômicos perceberam que é pela via dos profissionais de saúde que nós vamos degradar o serviço público. Eu posso ter os melhores blocos operatórios. Basta tirar-lhe o anestesista. Já não tenho equipa a operar. Já vai acumular. Na ginecologia, temos dois médicos. Na urologia, temos dois médicos. É impossível que consiga dar resposta às necessidades da região. O que nós precisamos é de ter mais. E mais, nós neste momento, só de médicos, a todos os níveis, quer cuidar, só de primários, quer hospitalares, nos próximos cinco anos temos 60% dos médicos que estão em condições de se reformar. E nós, neste momento, precisamos de 32 a 50 médicos e ele tende a aumentar. Relativamente a estas questões, eu vou só dar um exemplo do quanto pode representar o investimento no Serviço Nacional de Saúde. É mais barato o Serviço Nacional de Saúde do que ir comprar. Eu vou dar um exemplo. A semana passada, faz os oito dias, não foi o melhor meu ter que ir fazer uma colonoscopia. Sabem quanto é que custa uma colonoscopia no privado? 600 euros, com anestesia. Estavam dois médicos, um anestesista e um médico que faz a colonoscopia, duas enfermeiras, duas assistentes operacionais e uma administrativa. Em termos de valores monetários, em termos de vencimento, custa aproximadamente 800 euros. 900. Vamos pôr 1.500. Fizeram nessa manhã 10 colonoscopias. Custaria quanto? A 600 euros, 6 mil euros. Ficou por 1.500 euros. Ou seja, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todos eles, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, precisam de ser valorizados. Porque se forem valorizados, eles querem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Nós não podemos criticar um médico que escolhe trabalhar no privado onde vai ganhar 4, 5, 6 mil euros e fica em detrimento de trabalhar no Serviço Nacional de Saúde a ganhar 1.900 euros. Nós o que temos que criticar é aqueles que não lhes criam condições para que eles possam ter de facto salários justos e dignos e boas infraestruturas e equipamento não faz também a diferença. Como eu já disse, a ressonância magnética, vejam bem, nós não podíamos sequer ter médicos internos de radiologia pelo simples facto de não ter uma ressonância magnética se nós não podíamos ter estudantes de medicina, muito menos poderíamos ter especialistas de radiologia aqui a trabalhar. É só um dos exemplos. Vamos ao candidato do PAN das propostas que me fez chegar na área da saúde defende a requalificação em instalações e equipamentos das instituições de saúde do interior relativamente ao hospital do Bejo, o que é que significa esta requalificação do atual edifício ou a construção da segunda fase? O que é que é mesmo prioritário aos olhos de um candidato que também é médico? Posso fugir um bocadinho da questão? Em primeiro lugar, eu gostava que não fugisse. A saúde começa com a promoção da saúde. Portanto, antes de falarmos daquilo que é que temos aqui focado, se calhar é importante não neste debate, não há tempo, mas começar a falar em ambientes promotores de saúde. Em ambiente, porque nós vivemos dentro do ambiente que nos rodeia, do desporto, da alimentação, de alguns estilos de vida, nomeadamente o tabaco, temos que ter uma abordagem multidimensional hospital e pronto, e depois então passar à prevenção primária, à secundária e terciária. Mas os estilos saudáveis de vida não vão ter repercussões imediatas? Não, não vão. É um caminho que tem que ser tratado. Mas de imediato, tendo em conta Voltando então à questão que me colocou. Em termos de saúde, o que é que nós podemos fazer em nível de curto e médio prazo? Queria-lhe só que se entrasse mais o microfone. Em termos de instalações, o Hospital BES realmente precisa do alargamento das suas instalações. A consulta externa está subdimensionada. Ela, quando foi construída há 50 anos, foi para uma população mais jovem, portanto, com menos necessidades de saúde. E isso repercute-se hoje, por exemplo, na pediatria, que continua há 17 anos em contentores e que está... Não é fácil fazer aquilo de outra forma. Também, portanto, o hospital precisa de ser alargado. O serviço de urgência também está em condições que não são as ideais. Depois, há todo o edifício do hospital que precisa de ser requalificado. Isto em termos de instalações hospitalares, em termos de instalações a nível de centros de saúde, vários têm sido requalificados, outros têm sido substituídos e construídos de novo. Há ainda alguns que precisam realmente de alguma requalificação. Estou-me a lembrar, por exemplo, Moura, Mértola, Ferreira do Lentejo. Aqui o Centro de Saúde Béja 1 precisa de alguma requalificação, mas felizmente em menor dimensão. E basicamente é isto, em termos de necessidades. Em termos de equipamentos, nós não temos neste momento necessidades de grandes equipamentos, tirando a ressonância que está a ser terminada. Vamos depois precisar e dos profissionais com formação, quer de médicos, Mas não deveria já essa parte ter sido pensada? Sabendo que a ressonância iria ficar ao dispor, não devíamos já ter pensado na formação dos profissionais? Deveria, deveria. Porque termos a ressonância e depois não termos pessoal para trabalhar com ela é quase ideal ou não? fazer cá a especialidade de radiologia até há 15 anos e que na altura não lhes demos condições adequadas ou atrativas para cá ficarem e foram-se embora. E portanto, neste momento temos ainda mais dificuldade em conseguir cá fixá-los porque um dos elementos é que já não temos a ressonância magnética que neste momento é um elemento essencial. Agora, tirando a ressonância magnética, há mais alguns equipamentos de média e pequena dimensão que são realmente importantes para a gente funcionar no dia-a-dia, nomeadamente a rede informática em termos de hardware mas também em termos de software que é francamente importante porque a gente pode ter os últimos computadores deste mundo mas se o software que lá passa é realmente muito lento o médico continua a passar dois terços do tempo a clicar ou à espera que aquilo ande. E fixar os profissionais? Em termos profissionais é que calhar neste momento nós temos mais problemas. A mobilidade dos profissionais nós poderemos melhorar mas neste momento o grande problema é a nível de médicos médicos a nível hospitalar e médicos de família e neste momento os médicos de família é aquilo que me preocupa mais porque temos este ano vão atingir onze médicos de família a idade da reforma onze médicos e há alguns esperemos nós que passam contratos após a reforma esperemos mas não vamos conseguir de certeza ter onze novos médicos este ano. E como é que podemos trazer médicos para cá? Como é que a gente pode trazer médicos? Com incentivos e nomeadamente com a implementação da reforma dos cuidados de saúde primeiras com a criação do ECF neste sítio que devia ter sido feita há 17 anos que não foi e que hoje é muito difícil fazer portanto é necessário um empurrãozinho de cima e um empurrãozinho de baixo porque é necessário motivar os profissionais a avançar mas também dar incentivos e facilidades de cada estado. Guila Ribeiro enquanto candidata do Chega que compromisso é que assume relativamente à saúde na região é crítica quanto ao estado em que se encontra o setor e teme que se venha a agravar ainda mais com a construção do Hospital Central do Alentejo em Évora? Bem, relativamente ao SNS o que nós entendemos é exatamente a integração do setor público privado e social tem que haver a integração dos três setores para que efetivamente os portugueses tenham cuidados de saúde dignos quando falou a candidata da IEL em relação ao hospital privado às clínicas privadas no Alentejo nós também o defendemos mas não podemos esquecer que um hospital privado é uma empresa e uma empresa tem que ter lucros ainda não foi construído nenhum hospital privado em Beja não foi por acaso não foi construído porque efetivamente o poder económico das pessoas do distrito não oferece é essa empresa esse hospital retorno não será também por sermos poucos é que há muitas pessoas daqui que acabam por ir procurar para fora instituições de saúde privadas a realidade é essa quem tem poder económico com certeza que vai não é agora para se fixar aqui um hospital privado não é tem que ter rentabilidade estamos a falar do setor privado não é portanto e nós defendemos isso nós defendemos isso agora temos é que criar condições para que as pessoas não é tenham uma renda um rendimento superior não é que permita efetivamente poder aceder ao privado não é e é isso que nós defendemos e também acreditamos que só a junção do público com o privado e o social é que pode efetivamente oferecer uma resposta em relação a essas suas preocupações com o hospital central do Alentejo em Évora já teve oportunidade de dizer que concorda com a construção deste hospital mas de que forma é que ele vai afetar negativamente aqui o hospital de Beja eu quero acreditar que não vai afetar em nada não é agora tenho receio que afete o hospital central em Évora é uma mais-valia para o Alentejo agora não nos podemos esquecer que o hospital de Beja é o primeiro recurso não é portanto nós não podemos é permitir que as valências existentes no nosso hospital deixem de existir com entre aspas a desculpa do hospital central em Évora portanto é isso que nós não podemos permitir temos que ter a consciência da importância deste hospital este hospital não pode deixar de ter as valências que já tem pelo contrário deverá ter mais não é e temos que ter a preocupação de fixar aqui os especialistas de que forma porque efetivamente haver hospital e não haver médicos é o mesmo que nada não é de que forma já foi aqui referido valorizar a carreira médica valorizar os médicos valorizar os enfermeiros valorizar os auxiliares técnicos portanto temos que valorizar as carreiras valorizar as carreiras oferecendo melhores condições como é óbvio outras propostas do Chega ainda tem cerca de 50 segundos se quiser acrescentar mais uma outra proposta do Chega nesta área não nos podemos esquecer não nos podemos esquecer que o distrito de Beja é um distrito em que a população é muito idosa uma população essencialmente idosa falta de lares existem falta de lares temos que reforçar a rede de lares reforçar a rede de cuidados continuados isso é qualquer coisa que está muito esquecida e depois também não foi ainda aqui falado mas o acesso gratuito à saúde oral saúde oral é qualquer coisa que é preciso ser rico para ter acesso e é essencial também o acesso gratuito à saúde oral penso que tudo o resto já foi já foi referido Ficam então as principais propostas do Chega relativamente a esta área da saúde José Esteves do Bloco de Esquerda a nível de infraestruturas a prioridade apontada pelo Bloco no seu manifesto eleitoral é a concretização da segunda fase do Hospital de Beja Com certeza que sim antes só queria dizer aqui uma questão respondendo ao candidato do Partido Socialista que disse que havia muitos milhões em execução e muitos outros milhões por executar isto claro se não houver cativações isto é preciso por isto na agenda também em relação à saúde e ao hospital o Bloco de Esquerda entende como os outros ah não claro claro que não o Bloco de Esquerda em relação à saúde não diverge muito dos restantes candidatos nós somos pela segunda fase do hospital temos que acabar com os contentores onde estão muitos médicos e muitos outros funcionários do hospital temos que modernizar o hospital existente os centros de saúde colocar profissionais de saúde valorizar as suas profissões e carreiras melhorar os seus vencimentos tudo isto é muito importante pegando aqui numa questão é a da saúde oral nós entendemos também que a saúde oral deve entrar nas escolas é muito importante a saúde oral nas escolas não entra mas no motor residualmente entra muito residualmente e entendemos que este é um aspecto importante para além de outros a criação do hospital e voltando ao hospital central em Évora em Évora em Évora que é um investimento muito grande 210 milhões com a criação de muitas especialidades nós entendemos o seguinte isso não deve ser motivo associado à perda de população que nós temos isso não deve ser motivo para se abandonar a segunda fase do hospital não deve ser motivo para se abandonar todos os programas que estão tudo aquilo que está programado para o distrito de Beja não podemos acreditar nem queremos acreditar que feito o hospital central se abandone tudo o resto e canalizar tudo para Évora nós não aceitamos isso estamos cá para combater isso e acreditamos pelo menos queremos acreditar que não vai ser essa a solução o que nós defendemos também é que tudo deve haver aqui uma valorização e um investimento na saúde pública a saúde pública o Serviço Nacional de Saúde é fundamental para o funcionamento do país nós somos muito deficitários no interior e a muitos setores e isso é fundamental e sem investimento público nós não vamos conseguir os privados não vão conseguir de certeza responder a uma população pobre necessitada e pobre porque o hospital privado existir na nossa região vai querer como já foi dito vai querer obter lucros o que é contra o investimento privado na área da saúde não, claro que não nós não somos nada contra o que nós somos é que deve haver uma competição saudável não deve haver um desvio de fundos nem de meios do público para o privado que é o que acontece muito está acontecendo muito eu recordo num caso pessoal meu foi necessário fazer um exame de cardiologia e eu fui do hospital privado do hospital público peço perdão para um privado fui tirado para um privado e isso só porque não havia o equipamento necessário uma das propostas do bloco que eu também gostava de abordar tem a ver com o regresso do hospital de São Paulo em Serpa à gestão pública o que é que este hospital em Serpa pode dar à região e porquê regressar à gestão pública não está bem como está não a prova que não está é que há salários em atraso há as urgências que fecham durante muitas horas portanto isto significa alguns problemas no hospital de São Paulo nós acreditamos que o regresso à esfera pública esses problemas serão resolvidos e não acreditamos que podem agora ser resolvidos com a gestão da união não acreditamos não acreditamos nós não temos fé nessa solução acreditamos que só na esfera pública o hospital de São Paulo dará resposta a toda aquela região nós acreditamos que só na esfera pública o hospital de São Paulo poderá dar resposta a toda aquela zona e a toda aquela população quer destacar mais alguma medida proposta pelo bloco já foi tudo o que mais ou menos referido o bloco estará sempre disponível para participar e encontrar soluções para o problema da saúde na região de Beja e entre os pontos do país obviamente vamos agora passar para o candidato do Partido Socialista Nelson Brito prosseguir os trabalhos com vista ao arranque da segunda fase do hospital de Beja numa visão enquadrada nos novos desafios e realidades é um dos compromissos do PS o que é que falta fazer para que haja a execução desta obra Inês três coisas que lhe quero dizer e não fugindo à pergunta a primeira é que o Partido Socialista no Baixo Salentejo é apoiante incondicional do Sistema Nacional de Saúde primeiro ponto do sistema o segundo ponto aqui o que é importante também perceber é a valorização das carreiras que todos nós concordamos para aquilo que é de alguma forma a capacidade de atrairmos mais profissionais e nomeadamente profissionais médicos mas é importante porque já o disse é importante também que as ordens e o país precisa de uma vez por todas de revisitar esta questão e que já aprovámos precisamente as ordens a nível da Assembleia da República que não deixem de cumprir aquilo que é sua verdadeira missão que é defender os profissionais e de alguma forma também cumprir as regras deontológicas e não seja um obstáculo exercício livre da profissão e nós percebemos que aquilo que é as presidências das ordens e nomeadamente a ordem dos médicos há uma agenda escondida que tem servido é para o obstáculo para aquilo que é a formação de mais médicos que o país precisa e isso tem que de uma vez por todas ser também dito no caso concreto do Baixo Alentejo é importante para além dessa visão que neste momento dentro dos 1.500 milhões de euros que há pouco falei estão a ser investidos só neste momento 20 milhões de euros na saúde no Baixo Alentejo nomeadamente centro de saúde da Vidigueira centro de saúde do Dórico mas também aquelas que são extensões de saúde como em Rio de Moines como aquela que virá de Vila Nova de São Bento mas por outro lado também os serviços de urgências de Castro Verde de Moura um milhão e meio de euros também do bloco de partes um novo bloco de partes para o hospital de Beja aqui o que é também o bloco operatório de Serpa aqui o que é a garantia e a capacidade da continuidade do acordo que existe que terminaram em 2024 com o hospital de Serpa enfim há uma série de investimentos a decorrer neste momento e depois por outro lado também mesmo dentro da carreira médica aqui o que foi fruto da reunião que tivemos com a atual direção da USBA da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo há novas velhas especialidades que estão a ser contratadas por exemplo otorrinolarinologia que já tivemos que já deixámos ter e estamos novamente com a capacidade de ter essa especialidade ou aqui o que é também o reforço de médicos de cirurgia geral que temos 7 mas só 5 de salvo erro é que estão neste momento a exercer e que iremos aumentar até o fim do ano segundo palavras obviamente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e por outro lado também parece-me que é muito importante é a questão da segunda fase do Hospital de Beja o tal fim de fevereiro e 30 de junho que é estará concluído precisamente essa contratação para o novo projeto a partir daquilo que são as duas fases existentes para a segunda fase do Hospital de Beja e o 30 de junho precisamente para aquilo que é a execução do novo projeto ou da revisitação já sei que o deputado João não gosta desta palavra ao projeto precisamente para que tenhamos uma segunda fase no Hospital de Beja e é muito importante que percebamos como Alentejantes que nós em Evra e que o que é a nova oferta a partir do Hospital Central do Alentejo a partir de Evra que tenho dito sempre esta frase e não me canso de repetir que as mulheres e os homens do Distrito de Beja permitem que essa venha a ser uma nova solução e venha a ser uma nova resposta no quadro de que daqui para Lisboa ou daqui para Evra preferimos ir para Evra mas que não tendo obviamente resposta de saúde em Beja essa não pode ser uma solução Evra e por isso as soluções da segunda fase do Hospital de Beja entre a requalificação do que existe e novas infraestruturas é muito importante para que se fixe obviamente serviço de saúde com tudo o que isso tem para além de direto em termos de utentes mas para tudo o que isso tem numa região quer progresso e quer desenvolvimento como já alguém aqui disse anteriormente e em relação aos profissionais e em relação aos profissionais disse que há parte da valorização que todos concordávamos que era importante precisamente essa visão de termos cada vez mais capacidade aliás no outro dia ouvi também como é que os podemos atrair mas há soluções que estão a decorrer por exemplo as autarquias tem que ser dado mérito também às autarquias estão a fazer parte da solução neste momento e que também de alguma forma estão a ir ao encontro mas essa responsabilidade é justo que vá para as autarquias sabe eu sou daqueles que acredito até por a experiência que tive que é precisamente cada vez mais as autarquias devem ser geridas numa lógica de governação local e por isso é isso que está a ocorrer também a lógica da governação local que hoje os nossos autarquias não é de substituir é complementar precisamente aqui o que está a acontecer e há médicos a fixar-se o território também com o forte contributo do poder local o seu tempo terminou como pode ver ali no quadro vamos passar ao Gonçalo Valente e depois o minuto final e damos por concluído este debate que já vai longo Gonçalo Valente na área da saúde o enfoque da candidatura da AD é a ampliação do Hospital de Beja tendo por base aquilo que está previsto ou não antes de mais quero também aqui deixar uma nota é que é importante essa parceria entre autarquias e Hospital de Beja mas relativamente aquilo que concerna ao Hospital de Beja e à Autarquia de Beja esta nova administração tem cerca de 7 ou 8 meses ainda nem reuniu com o atual com o atual Presidente da Câmara de Beja outra coisa por uma questão de onde está a política no quadro da Simbal está lá a Autarquia de Beja e há várias reuniões quem saiba a primeira coisa que um Presidente de Câmara deve fazer quando a assunção de é reunido quando houver candidatura à Autarquia de Beja por parte da AD ou do PSD vamos agora Gonçalo Valente falar das questões e das propostas da AD relativamente à saúde e no que toca a prioridades por uma questão de honestidade política e por vezes quando nós votamos certos assuntos temos de ter noção temos de saber aquilo que estamos a dizer na última legislatura o partido que menos aprovou medidas do Partido Socialista foi o PSD o partido que mais medidas votou ao lado do Partido Socialista foi precisamente o Chega isto que fica aqui claro que é para as pessoas saberem relativamente eu tenho mesmo que responder relativamente ao Partido Chega numa acusação e numa resposta nós não saímos aqui mas é relativamente importante o Partido Chega foi o que mais aprovou isto é claro e voltaria a aprovar porque o Partido Chega não, não, não está do lado do PSD não é isso não é isso não é isso não é isso temos agora que ouvir o Gonçalo Gonçalo vamos estar relativamente à saúde aqui para a região ponto número 1 temos que remodelar e modernizar o Hospital de Berge é a única é a única infraestrutura hospitalar abaixo do Tejo que nunca sofreu qualquer intervenção desde desde a sua fundação a segunda fase do Hospital de Berge é também fundamental e como tenho vindo a dizer só a própria infraestrutura não vai ao encontro daquilo que são as nossas necessidades temos que equipar e temos que atrair a tal questão dos profissionais de saúde para isso temos que encontrar e fazer com que haja uma discriminação positiva para que os médicos venham para o Baixo Alentejo temos que criar melhores condições de trabalho temos que dar por uma via fiscal habitação até alguns acordos com agentes locais a nível é que como? mas não são suficientes não estamos a ter capacidade para os atrair tenho vindo a defender também a questão de voltar aos médicos formadores porque quem termina um curso quem está a estagiar prefere ser acompanhado por médicos com larga experiência médicos que lhes podem permitir uma melhor progressão nas carreiras e esta situação já foi experimentada no passado resultou muitíssimo bem e acho que nós temos aqui todas as condições possíveis para que essa atratividade seja garantida por proporcionarmos boas condições de trabalho qualidade de vida incentivos adequados à experiência destes profissionais temos uma condição geográfica de excelência temos valências naturais muito boas portanto temos aqui vários fatores que podem atrair profissionais de saúde para o baixo alentejo e como é evidente valorizar as suas próprias carreiras e dão-lhes toda a dignidade para que não haja um fosso tão grande como existe hoje entre o SNS e o privado e a aposta deve ser sobretudo no Serviço Nacional de Saúde deve ser no Serviço Nacional de Saúde em complemento com uma oferta social e uma oferta particular porque as pessoas não querem saber por quem é que vão ser assistidas querem ser tratadas e querem ser assistidas independentemente do sítio onde vão e quem vai prestar esses cuidados querem ser assistidas hoje em dia as filas de espera são muito grandes as operações cada vez levam mais tempo a ser atendidas e portanto se não for criar aqui uma reforma séria justa nunca conseguimos sair do papel e das intenções no que diz respeito às propostas para os problemas com que se debate esta região vamos ao minuto final uma mensagem final a quem nos vê e quem nos ouve através do Facebook do atual através também da Rádio Castrense Castro Verde e da Rádio Planície da Cidade de Moura vamos agora começar pelo outro lado José Esteves ditou o sorteio que agora começamos por si o minuto final relativamente ao bloco de esquerda e quase que diria um apelo ao voto claro o bloco de esquerda apresenta-se estas eleições com uma vontade a transformar a região nós não queremos nem podemos aceitar este modelo de desenvolvimento económico assente no olival super intensivo assente no transformação do subproduto deste olival que é o queima do bagaço nós queremos a compostagem do bagaço este é o projeto do bloco de esquerda transformar a região por via da transformação económica somos também pelas acessibilidades pelo aeroporto pela autostrada o IP8 tudo isso é importante pela valorização da água do potencial agrícola que nós temos nós estamos numa região de excelência em termos agrícola e é esse potencial que nós temos que aproveitar o bloco de esquerda é a única força à esquerda capaz de dar a transformação portanto a este território nós acreditamos que com o voto no bloco de esquerda será que seguramente honrado nós vamos trazer uma transformação acentuada a toda a região por isso faço o apelo direto ao voto no bloco de esquerda e o seu minuto terminou José Esteves muito obrigada vamos agora passar à cabeça de lista do Chega Diva Ribeiro vamos ao minuto final deste debate o nosso país o nosso país a nossa região é um país sem esperança o Partido de Chega é efetivamente o único partido capaz de devolver essa esperança aos portugueses ao Distrito de Beja o Partido de Chega ao contrário de muitos preocupa-se primeiro com os portugueses primeiro com as necessidades do nosso país o Partido de Chega está no panorama político para servir e não para servir o Partido de Chega não traça linhas vermelhas o Partido de Chega preocupa-se efetivamente com os portugueses e é essa a grande diferença entre o Chega e os outros partidos portanto dia 10 de março juntem-se a nós juntem-se ao Partido de Chega e façam parte da verdadeira mudança para o nosso país Vamos agora ao minuto final cabeça de lista do Pano Luís Coentro Obrigado Inês mais uma vez Se lá já estivam 150 anos do 25 de abril acho que era uma excelente oportunidade para nós comemorarmos esse 50º tendo uma participação ativa nas eleições que vamos ter em 10 de março precisamos de cidadãos mais ativos na participação precisamos mais de políticos mais respeitadores uns dos outros precisamos de ambientes promotores de desenvolvimento tanto quanto de ambientes promotores de saúde precisamos de mais pessoas na nossa região precisamos de mais desenvolvimento económico Um apelo direto ao moto Não, isso não faço Fica ao seu critério João Dias cabeça de lista da CDU vamos ao minuto final No próximo dia 10 de março está muito em jogo para a nossa região para o nosso país importa escolher quem bem representa a nossa região por isso dirijo-me três palavras primeira palavra de confiança confiança num deputado que tem provas dadas na defesa da nossa região na defesa da nossa gente uma palavra de compromisso de compromisso de trabalho de dedicação na Assembleia da República voltar a apresentar as soluções que a região precisa e uma palavra de dignidade para aqueles que escolheram viver no nosso distrito que merecem esse respeito pela dignidade que também têm nas outras regiões e que têm tido os investimentos que aqui nos faltam Vamos agora ao minuto final cabeça de lista da iniciativa liberal Ana Paula Pereira No próximo dia 10 de março votar na iniciativa liberal é votar na mudança na voz que Peja merece e precisa Há largos anos que elegemos deputados cujo desígnio é esquecer a nossa região uma região cujo investimento privado tem sido diminuto porque o investimento público também não existe está na hora de dizermos não a vivermos numa região onde os nossos filhos não têm as mesmas oportunidades que os filhos dos outros seja em termos de transportes seja em termos de acessibilidades seja em termos de saúde ou educação no próximo dia 10 de março vota a iniciativa liberal damos agora a palavra ao candidato do livro Fausto Camacho Fialho minuto final a 10 de março votar no livro garante três coisas um que as ideias e o contrato futuro que o livro apresenta chegam à Assembleia da República com mais força dois formar uma maioria de esquerda e não permitir que haja maiores absolutas em terceiro lugar afastar os perigos da extrema direita de chegarem ao poder um voto no livro é votar num partido de esquerda progressista e ecologista que se compromete a combater as desigualdades de género a violência doméstica a violência de género combater todas as formas de racismo xenofobia e de LGBTQIA mais fobia nós somos um partido que queremos garantir um desenvolvimento económico a pensar nas pessoas para as pessoas e com uma proteção ambiental forte reforçada votar no livro é votar por um futuro mais livre mais digno para o nosso distrito vamos agora ao minuto final do Gonçalo Valente cabeça de lista da AD no dia 10 de março vamos tomar a maior das nossas decisões para governar Portugal temos apenas duas opções temos o Partido Socialista com os mesmos atores e com o mesmo projeto e não podemos criar resultados diferentes com as mesmas pessoas e com as mesmas ideias por outro lado temos a AD uma candidatura transformadora uma candidatura que quer mobilizar o país que quer dar esperança ao país e tem aqui em nós na nossa lista pela AD no Distrito de Berja uma lista bastante transversal abrangente que vai impulsionar uma maior ambição vai impulsionar uma maior vontade e vai assumir o compromisso de representar todos os baixos lentejanos sejam eles quem forem tenham eles votado em quem tenham votado seremos os representantes de todos para que possamos defender os seus interesses e tudo aquilo que o Baixo Alentejo precisa vamos ao minuto final do cabeça de lista do Partido Socialista Nelson Brito dia 10 é importante votar no Partido Socialista precisamente está desligado o micro agora sim Nelson Brito dia 10 é importante votar no Partido Socialista no Baixo Alentejo desde logo naqueles que são os candidatos do Partido Socialista nesta região para defesa do território e para defesa das pessoas mas é importante também votar no Partido Socialista no Baixo Alentejo porque é a força que garante a vitória à esquerda e ao centro mas também a força que afasta precisamente essa visão conservadora e do passado como o exemplo de voltar à criminalização do aborto ou também essa visão de mensagem de ódio que está escondida de alguma forma naquilo que é os imigrantes e que terá certamente nos próximos tempos também uma agenda que será cada vez mais vista através daquilo que é uma aliança com o Chega por isso é precisamente a partir de dia 10 de outubro aquilo que der o voto no Partido Socialista no Baixo Alentejo para que a região continue a afirmação e para que o país tenha de alguma forma essa visão de liberdade Nelson Brito Gonçalo Valente Fausto Camacho Fialho Ana Paula Pereira João Dias também Luís Coentro ainda agradecer à presença de Diva Ribeiro e naturalmente José Esteves agradeço desde já a vossa disponibilidade há ainda outros agradecimentos a fazer nomeadamente à Câmara Municipal de Beja pela disponibilização deste espaço assim como à equipa do Pax Júlia ou Rui Pestana pela ajuda na contabilização do tempo e à videoplanos que levou até si este debate Obrigada também a quem se deslocou hoje aqui à Cafetaria do Pax Júlia em Beja a quem nos acompanhou através da Rádio Castrense e da Rádio Planície de Moura as eleições já sabem são no dia 10 de março estamos em contagem decrescente não se esqueçam votem porque votaram um dever cívico e a gente a gente que é a vida a gente que é tinha